Meu nome é Regina Alves, eu sou aqui de Minas Gerais, tenho 40 anos. Cheguei na Igreja Universal, com uns 19, 20 anos por aí, fui levantada a colaboradora. Depois desse episódio de eu ser levantada a colaboradora, eu passei a ter alguns conflitos no relacionamento. E nisso eu desisti de continuar. E aí peguei o uniforme, entreguei para uma pessoa e pedi para colocar no banco da igreja, porque eu não queria voltar mais. Preferi abandonar a igreja e depois abandonei o marido, porque assim, na minha concepção, eu não estava fazendo errado. E aí fui para o mundo, e no mundo eu achava que estava bem, porque foi um período que eu estava tranquila, aparentemente, em paz. Eu trabalhava, pagava minhas contas, e nisso eu fiquei no mundo aproximadamente uns 10 anos. Eu voltei a fumar, voltei a beber, voltei a sair nas noites, na madrugada. Eu passei a amar as rodas de samba, pagode. Para mim aquilo era alegria. Aquilo para mim era tudo de bom. Quando eu estava ali, eu estava desestressando. Ali era o meu esvaziar. Eu me esvaziava dos problemas, do serviço, das preocupações como mãe. Ali eu esquecia que um dia eu já fui casada, que eu já tinha entrado na Igreja Universal, que eu já tinha participado, que eu já tinha me batizado, que eu já tinha sido uma colaboradora. Eu pagava pessoas para tomar conta dos meus filhos para mim ir para a balada, porque eu não podia deixar sozinho, devido a eu achar que eu era uma mãe responsável. Então eu pagava as pessoas para tomar conta, eu ficava atrás de gente para dormir na minha casa ou para pegar os meus meninos e levar para a casa das pessoas para sair para a balada. O fundo de poço foi quando eu já não estava mais tendo controle das coisas que eu achava que tinha controle. da bebida, do cigarro, da vida de prostituição. Eu passei a viver de uma forma doente por dentro, sabe? Eu sabia que eu não estava bem por dentro. E aí, como que eu trabalhava, eu sustentava a balada com trabalho. Eu já não estava tendo mais trabalho. O dinheiro estava sendo a conta de eu cuidar de casa. Quando eu me vi na situação de não conseguir dar para os meus filhos o que eu sonhava e o que eles precisavam, aquilo ali começou a me abalar. Eu comecei a ficar depressiva, doente, já não dormia à noite, tinha insônia, medos. Passei a ter muitos medos e comecei a me ver totalmente incapaz. Eu me vi o quanto Deus estava me fazendo falta, porque eu não tinha conseguido nada. Nesse período que eu estava totalmente vazia, eu comecei a ver a escola do amor. Comecei a achar interessante porque eu queria ser feliz sentimentalmente. Fiquei mais ou menos uns dois anos e meio vendo a escola do amor e fazendo tudo errado. Foi quando um dia o bispo Renato falava no programa que ia soltar os cachorros, né? Um dia os bichos foram soltados para mim. Que ele falou, se você está vendo o programa e está fazendo tudo errado, você não precisa ficar vendo o programa mais não. Você pode parar de ver a gente, pode mudar de canal, não fica perdendo seu tempo vendo a gente no programa não. Aquilo ali para mim foi um tapa na cara. Então, eu olhei para o céu e me entreguei para Deus. E falei com ele que se tinha que fazer tudo certo para ele me ajudar, que ele me ajudasse a fazer o que era certo. E fui falando o que eu gostava. Eu gostava da bebida, eu gostava do cigarro, eu gostava da balada, porque eu gostava da balada, eu gostava da noite. Aquilo era para mim um encontro de paz para mim. Porque eu não tinha outras alegrias, sabe? Nem meus filhos eram tanta alegria para mim como a balada era. Era pouco que eu ia, mas esse pouco era aquilo que me alimentava, era o meu combustível para mim, sabe? A balada, de vez em quando a prostituição, né? Eu já tinha os meus parceiros fixos, mas no fundo, no fundo, eu estava me desgastando, estava acabando comigo. E foi aonde que eu tomei uma decisão. Passei a ir na igreja, então ali a palavra foi entrando e eu entendendo, até o dia que eu fui me despertar para saber o que era o Espírito Santo. E ali eu fui mergulhando nas coisas, saber o que é jejuar, orar de madrugada. Eu não ficava um dia sem ver a palavra amiga do Bispo Macedo. E ali, quando chegou o jejum de Daniel. Em 2019, o Bispo Renato começou a falar que ele iria, cada dia, ele iria dar uma explicação sobre o jejum de Daniel. E ali, na hora de eu começar a fazer o almoço para os meus patrões, eu pegava o celular, via que o Bispo Renato tinha colocado alguma coisa falando sobre o jejum, que a gente já estava ali, e aí eu abria fazendo o almoço para os meus patrões. Eu ficava ali estudando o que é que ele estava falando. Teve uma vez que o Bispo Macedo, na palavra amiga, que ele estava falando, que ele mandou a gente encostar. Você que quer o Espírito Santo, o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, se você quer a mente de Cristo, põe sua cabeça aqui na minha, que você vai ter a mente de Cristo. Ah, aquela oportunidade eu não perdi. De jeito maneira que eu não perdi. Eu estava ali sentada na frente da televisão, quando ele falou para pôr a cabeça na televisão. E eu não pus a cabeça, não. Eu abracei. A televisão era grossa, que é a televisão antiga. E eu abracei o Bispo Macedo, com todo o respeito. E ali, eu abracei aquela televisão. E ali eu fui invadida, sabe, por uma certeza. Levantei dali, eu estava tão alegre. Peguei a Bíblia e fui ler. Fechei a Bíblia. E ali eu comecei a orar. E aí eu comecei a falar com Deus, sabe, pedindo Ele, implorando Ele, suplicando Ele. E ali eu fui invadida, sabe, por uma certeza. Levantei dali, eu estava tão alegre. Hoje eu sou extremamente feliz, sabe, eu tenho paz, eu tenho prazer, sabe, em levar a palavra de Deus. Essa herança, hoje eu posso deixar para os meus filhos, não há prazer maior. Antes, na minha mente, eu vivia preocupada, sabe, preocupada com serviço, com horário de acordar, com ônibus desesperada. Hoje não. Hoje, graças a Deus, uma mente pura, uma mente voltada para as coisas de Deus. Eu estou sempre assim, sabe, de bem com a vida, sabe, cada dia mais, crendo que aconteça o que tiver de acontecer, nós vamos arrebentar.